As empresas Concórdia, o Novo Norte e a espanhola Arena Tessarolho Internacional foram as instituições que arremataram os aeroportos de Altamira, Parauapebas, Marabá, Santarém e Belém. Porém, até o momento, ainda não foi assinado o contrato com a Agência Nacional de Aviação para que os aeroportos sejam privatizados. O leilão foi realizado em agosto do ano passado. A previsão era que o processo fosse concluído ainda em dezembro de 2022, conforme comunicado na época. As empresas tinham até o dia 17 de fevereiro para cumprir as obrigações da ANAC, o que, segundo a concessionária, foi realizado. Após a entrega de toda a documentação, a ANAC deve analisar e chamar os representantes das novas contratantes para a assinatura. E 15 dias depois, as empresas terão que efetuar o pagamento do leilão e, em seguida, os prazos regulamentares para a transferência operacional dos aeroportos. Os aeroportos de Altamira, Santarém, Marabá e Parauapebas compõem o bloco de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Minas Gerais, que conclui o terminal aeroportuário de Congonhas. Nesse caso, a oferta vencedora foi de mais de R$ 2,4 bilhões da empresa espanhola. Já o aeroporto de Belém está incluso no bloco Norte 2, juntamente com o aeroporto de Macapá, que foi arrendado por R$ 125 milhões pelo consórcio Novo Norte. Mato Grosso do Sul